Olá meu caro amigo telespectadores da TV Cidade de Presidente Dutra A nossa equipe de reportagens se encontra na BR-135 Uma das BRs perigosa no estado do Maranhão Nós vamos relatar pra você que acompanha a gente Um acidente com vítima fatal que aconteceu por volta das 23 horas do dia 17 Uma noite de sábado, o senhor Mauro Santo Belo, de 58 anos Ele vinha do povado Palma, quando perdeu o controle do veículo e caiu lá embaixo Já sem vida, infelizmente ele deixou amigos, parentes, aqui na região de Presidente Dutra Porque Mauro Santo Belo só fazia o bem pra sociedade Presidente Dutra Foi uma surpresa pras famílias e também pra amigos Quando chegou perguntando quem conhece, quem conhece esse homem Todo mundo já dizia é o Mauro Santo Belo O homem do bem E aí ele perdeu a sua vida Num acidente aqui na BR-135 O veículo caiu lá embaixo E ele morreu no local Um cidadão que deixou saudade pra todos nós Porque um pai de família, trabalhador e só fazia o bem E era admirado pela sociedade Presidente Dutra Ele, casado, pai de filhos e tem neto O senhor Mauro Santo Belo Felizmente partiu num trágico acidente na BR-135 Na noite deste último sábado, dia 17 Ele nunca imaginava que o carro poderia perder o controle E cair nesse abismo Ele vinha do povado Palma Já pra sua residência que fica no centro de Presidente Dutra Mas não teve a sorte Nós lamentamos essa tragédia BR-135 Já tem acontecido vários acidentes com vítima fatal Mais uma vez a gente perde amigos E o Mauro Santo Belo Uma pessoa do bem Perdeu o seu bem precioso A vida num trágico acidente O carro perde o controle E mata um pai de família Com as imagens de Israel Bela Marque Antônio Roque Na tela da TV Cidade A gente perdeu o fundo O carro perde o controle E matar um pai de família Com as imagens de Israel E matar um pai de família E quem pode levar o shred